Agora ao vivo, Camila Rodrigues está comigo aqui, um homem foi preso, suspeito de falsificar a assinatura de um delegado de polícia para praticar crimes. Que ousadia é essa, hein Camila? Muita, né Luares? Esse homem foi preso essa semana e se junta a um outro comparsa dele que foi preso no final de outubro. Os dois tinham uma loja de revenda de veículos aqui em Goiânia e eles aplicavam golpes. E aí no meio desses golpes eles utilizaram a assinatura de um delegado, inclusive o delegado que está aqui com a gente, Alexandre Neto, da Delegacia de Furos e Roubos de Veículos, para tentar destravar um procedimento junto ao DETRAN. Quem vai explicar essa história para a gente é o próprio delegado. Delegado, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Quem são essas pessoas presas? É o dono de uma loja de revenda de veículos? O comparsa dele também aqui? E qual era o modus operandi deles? Boa tarde. Boa tarde. Inicialmente nós nos deparamos com uma série de estelionatos envolvendo veículos automotores. As vítimas deixaram veículos em consignação em determinada loja e o proprietário da loja, em conjunto com o comparsa, eles se apropriaram desses veículos e fraudulentamente fizeram financiamento sobre os veículos. Então, além do valor do financiamento, eles se apropriaram do próprio carro. A partir do momento que nós tomamos conhecimento de todos os fatos, solicitamos o bloqueio administrativo junto ao DETRAN para que nenhum desses veículos pudesse ser transferido para terceiro. O que ocorreu, contudo, foi que os criminosos falsificaram um documento, falsificando inclusive a minha assinatura digital, para tentar desbloquear um desses veículos junto ao DETRAN. O DETRAN, então, percebeu irregularidade no documento, contactou a nossa delegacia e nós prontamente atestamos a falsidade do documento. A intenção deles era desbloquear esse bloqueio administrativo, tirar esse bloqueio administrativo justamente para transferir a posse desse veículo. Exatamente. A intenção deles era transferir para um terceiro, possivelmente um terceiro de boa fé, que nada teve a ver com o esquema criminoso. Delegado, quantas vítimas já vocês contabilizaram aqui? O número, inclusive, pode ser maior? Bom, o número com certeza é maior. Conosco, que é uma delegacia de furtos e roubos de veículos, nós temos seis vítimas. Porém, já é de conhecimento nosso que esses indivíduos responderam procedimentos em outras unidades policiais da capital. Então, o número de vítimas possivelmente é bem maior do que seis. Delegado, tem uma mulher também envolvida nesse esquema, mas não foi necessária a prisão dela? Sim, essa mulher, ela agia intermediando os financiamentos. Então, ela teve uma participação efetiva, ao que tudo indica, será indiciada na associação criminosa, mas nós não reputamos essencial ou indispensável a prisão dela. Agora, esses dois presos, eles respondem pelo quê? Estão respondendo por associação criminosa, falsidade de documento e estelionado. Um deles, inclusive, já é conhecido da polícia? Exatamente. Um deles, que é o mentor de toda empreitada criminosa, possui diversas passagens por estelionato e, ao que tudo indica, se dedica a essa modalidade criminosa. Agora, delegado, essa loja, que era utilizada aí para passar um ar de legalidade para essas vítimas, está fechada? Sim. Logo após os problemas envolvendo os veículos, a loja fechou as portas e o proprietário, as vítimas tentavam contato com o proprietário, porém não conseguindo. Diante disso, quais são as dicas que a gente pode passar para uma pessoa? A pessoa que está assistindo a gente agora, tem uma pessoa ali querendo pegar esse carro de forma consignada, como é esse caso. Que tipo de dica a delegacia pode passar para esse consumidor, para ele não se tornar vítima de um golpe como ele? Bom, essencialmente é não transferir o veículo antes de receber o dinheiro. Então, o recibo de transferência deve permanecer em posse do proprietário até que a negociação se concretize. E para evitar fraudes, o ideal é que se procure lojas, revendas de veículos de maior credibilidade, com maior tempo no mercado, que a pessoa tenha confiança, porque provavelmente ela não será vítima de fraude. A pessoa pode, inclusive, falsificar os documentos dessa pessoa? Exatamente. Às vezes, mesmo não deixando o recibo de transferência, é possível a falsificação do próprio recibo, ou falsificação de uma procuração que dê poderes. Então, o ideal é procurar a credibilidade da loja e tentar se acercar do máximo de garantias possíveis. O senhor achou ousadia, por parte desses criminosos, utilizar a falsificação da sua assinatura? Sim, nos deparamos com essa falsidade documental, que nos causou muita estranheza, causou surpresa, mas faz parte da artimanha deles tentar o que for possível para ver bem sucedido o seu intento criminoso. Obrigada pela sua participação e informações aqui. Felizmente, né, o Loares, esse funcionário do Detran, detectou ali na hora que esse documento era falsificado e conseguiu, então, contribuir com as investigações da polícia que já estavam em andamento. Volto com você. É muita ousadia, né, Camila, falsificar a assinatura de um delegado de polícia que investiga justamente o furto e roubo de veículo. É muita ousadia, mas que bom que a polícia já botou a mão neles. Obrigado, Camila. Obrigado aí pela informação, né?